Trazemos agora um acidente que infelizmente deixou uma vítima fatal também aqui no sul de Minas. Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente entre três veículos na rodovia MG 179 na cidade de Machado. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um gol da cor preta aquaplanou durante uma curva, rodou na pista, invadiu a contramão de direção e bateu contra outros dois carros, sendo um gol branco e um celta prata, que seguiam no sentido contrário. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pista estava molhada por causa de uma forte chuva. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o gol, preto, fora da pista. O passageiro de 37 anos estava sendo retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e agentes do SAMU, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O gol branco estava parado sobre a pista de rolamento e o celta ficou às margens da via. A passageira de 49 anos do carro branco foi resgatada em estado grave. Os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro e nenhum deles havia ingerido bebida alcoólica.